Buenas galera, esse é o canal BombitBR, meu nome é Fábio, estamos trazendo para vocês mais um vídeo sobre o Bombit e hoje nós vamos mostrar algumas estratégias de ataque usando Zuccas é isso mesmo aí galera, tem gente aí, assinante do canal que pediram algumas estratégias de ataque com tropas específicas e eu achei bacana começar pela Zucca, a Zucca aí que é uma das tropas mais utilizadas tanto em forças tarefa quanto para invasões em qualquer outro lugar só que a Zucca tem um problema né galera, elas são muito fraquinhas, qualquer tirinho ela morre dá um peido na cara da Zucca e ela já cai podre então tá aí ó, eu estou mostrando aí a Zucca que eu vou utilizar e pelo fato dela ser fraquinha, ter só 83 de vida aí no nível 7 como eu estou mostrando a minha Zucca ela precisa sempre de uma linha de defesa, de uma primeira linha de defesa o pessoal costuma usar muito os Reves, os pesos pesados, a maioria das pessoas utiliza o peso pesado mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre o peso pesado é a melhor alternativa às vezes o Fuzileiro é muito bom também então vou mostrar alguns ataques aqui utilizando pesos pesados como primeira linha de defesa e alguns ataques utilizando os Fuzileiros como primeira linha de defesa para mostrar em que caso usar qual tropa como linha de defesa em todo caso a Zucca é o que dá mais dano tá, mais que Fuzileiro e mais que peso pesado nem se fala então por isso que ela é muito utilizada pelo fato dela ser muito vulnerável, muito fraquinha como a gente já comentou o ideal é sempre protegê-la por isso que a gente usa uma primeira linha de defesa e por isso também que a gente deve evitar a todo custo as minas que estão pelo caminho lembrando também galera que essas estratégias que eu vou mostrar é para o pessoal iniciante vocês podem ver que eu estou utilizando a minha base Cassiopeia nível 28 que é uma base iniciante o pessoal mais avançado aí, acima de nível 40, 50 já tem outras estratégias então aí vocês já estão vendo o primeiro ataque vocês veem que eu já lancei aí a minha artilharia num canhão que tinha ali aproveitei que ele estava junto de uma metralhadora e de uma casinha de produção de ouro e coloquei bem no meio porque quando tu atira no meio das construções juntas dá dano em todas as construções ao mesmo tempo e os pesos pesados eles tomam mais dano de defesas que dão dano único como os canhões, os canhões bull e até as torretas em nível mais elevado então essas são as defesas que nós temos que evitar temos que evitar e destruir prioritariamente quando nós usamos os revs como primeira linha de defesa para as ucas vocês podem ver aí que eu já estou lançando meu lança-foguetes nesse outro canhão que esse outro canhão é o que daria bastante dano nos meus revs estou destruindo, estou limpando tudo lancei mais uma artilharia no meio do lança-morteiro e do canhão assim eu limpei tudo não tem mais nenhuma arma que alcance não tem mais nenhuma defesa que alcance as minhas tropas joguei ali uma cura só para... e pronto, já foi é isso aí abrir caminho até o QG é sempre o objetivo principal de qualquer ataque abrir o caminho mais fácil então aqui já é o segundo ataque utilizando os revs vocês podem ver que eu estou na mesma levada destruindo primeiro um canhão joguei ali no meio daquela mina de ferro para dar dano nela também para ver se captava mais uma energia estou destruindo o outro canhão que fica ali atrás porque aquele outro canhão vai me atrapalhar quando eu chegar perto do QG com os meus revs e daí já vou dropar percebam como que eu dropo as tropas aí eu dropo os revs lá na frente e as zucas mais atrás por quê? porque eu tenho minas à frente e eu preciso que os revs disparem essas minas primeiro para que as minhas zucas não sofram dano ao passar por ali quando as zucas chegaram as minas já tinham explodido nos revs que são os caras que aguentam dano e já tinham aberto caminho para as zucas e daí pronto aí eu comecei a abrir caminho joguei o lança-foguetes aí naquela torreta de nível mais alto que é o que vai dar mais dano nos meus revs quando eles chegarem perto joguei o sinalizador para trás para os meus revs para as minhas tropas destruírem primeiro aquelas construções e acumular energia para a minha canhoneira tá? então eu vou sempre circulando eu nunca chego e enfrento todas as defesas ao mesmo tempo de cara joguei aí uma cura destruir uma torreta já vou destruir a outra torreta e vou circular ó ó e as defesas já foram quase todas reagrupei no meio e aí eu já abri praticamente caminho para o meu QG joguei uma cura porque tem aí um lança-chamas que está atrapalhando mas ele não dá conta dos revs pode ver que os revs ficaram a maioria deles vive perdi algumas tropas aí mas tudo bem é... nada demais aqui já é o primeiro ataque usando os fuzileiros como linhas de defesa vocês já percebam a indiferença que aqui ó eu já estou procurando as defesas que dão dano em área ó que são os lança-morteiros prioritariamente as metralhadoras e por último as torretas que claro também dão dano nos fuzileiros mas essas são as últimas com que eu vou me preocupar tá aquela ali onde eu estou lançando ó tem uma metralhadora e uma torreta juntas eu consegui lançar minha artilharia no meio dei dano nos dois ao mesmo tempo isso sempre deve ser procurado tá sempre procurem fazer isso jogar a artilharia no meio de duas construções que estão juntas quando for possível aí eu já começo a acumular energia para minha canhaneira percebam que com os fuzileiros como primeira linha de defesa as construções caem muito mais rápido isso acontece porque o fuzileiro dá muito mais dano que o heavy dá muito mais dano que o peso pesado em uma lancha cabe muito mais fuzileiros do que pesos pesados então eles sozinho um fuzileiro já dá mais dano que um peso pesado então no lugar que um peso pesado ocupa cabe em vários fuzileiros então tu multiplica esse dano o dano que uma tropa de fuzileiros como linha de defesa é realmente muito mais expressivo do que o dano que o heavy dá vocês podem ver cai tudo na maior facilidade já joguei um sinalizador lá atrás para reagrupar porque os fuzileiros também aguentam um pouco dano então eu preciso desviá-los das armas que estão que estão mais dano já destruí a metralhadora primeiro antes da torreta vou destruir aquela mina que está ali embaixo para que os meus fuzileiros não sofram tanto pode ver que eu deixei o canhão por último porque o canhão não tem problema ele bate no fuzileiro ele mata o fuzileiro na hora mas ele mata só um e o dano que ele dá é muito alto se eu tivesse um heavy ali ele daria muito dano em um heavy que é muito mais caro que é muito mais caro podem ver procurando as armas destruição em massa aí tinha um lança-foguetes eu destruí um lança-foguetes e agora eu vou destruir um lança-morteiro são as armas de dano em área que dão dano em área ou que dão dano múltiplo como é a metralhadora pegam grupos maiores é isso que eu quero dizer e o fuzileiro a tropa de fuzileiros é um grupo grande então eu preciso me preocupar com isso prioritariamente joguei a minha argilharia ali mais uma vez no meio da metralhadora e da torreta dei dano nas duas construções de uma vez só e nessa nessa base aqui o que eu vou fazer eu vou dar a volta acelerei o vídeo aí ó pra não demorar tanto eu vou dar a volta porque vocês podem ver aí ó que 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 a parte de trás desta base né tá muito mais vulnerável tá muito mais vulnerável não tem quase nenhuma arma não tem quase nenhuma defesa que vai dar um dano expressivo a retaguarda né a retaguarda nessa base aí tá tá bem tranquilo ó eu vou acumular energia pra minha canhoneira e vou destruir tudo com a maior facilidade percebam como os fuzileiros dão muito mais dano que os revs as construções com os fuzileiros como primeira linha de defesa cai muito mais rápido ó destruir a torreta e a metralhadora que tinha ali agora o que vai me preocupar são aqui são esses três armas que tem aqui do lado mas elas são de dano único elas dão um tiro por vez tá elas dão um tiro por vez isso não me preocupa porque um canhão boom desse aí ó mataria um heavy quase que com um tiro só ele mata um fuzileiro e sobra dano e ele só vai dar um tiro de novo daqui a dois segundos então compensa nesse caso levar os fuzileiros entenderam quando a gente tem muitas armas de dano único no caminho compensa muito mais levar os fuzileiros do que os heavies porque eles são mais baratos dão muito mais dano e vão proteger por mais tempo as zucas porque eles são um maior número fechou mais uma base destruída e eu sem grande dificuldade usando os fuzileiros então resumo da ópera pessoal resumo da ópera quando usar heavies e quando usar fuzileiros os fuzileiros nós usamos quando o caminho mais fácil para o QG não tem lá muitas minas não tem muitas armadilhas ou quando nós podemos destruí-los facilmente quando nós conseguimos destruir mais facilmente as armas de dano em massa que são os lança-morteiros os lança-foguetes as metralhadoras e conseguimos nos desviar com mais facilidade dos lança-chamas ou destruí-los neste caso quando nós conseguimos fazer deste o caminho mais fácil é mais viável usar fuzileiros ao contrário quando o caminho mais fácil ainda assim é cheio de minas cheio de armadilhas e nós conseguimos destruir mais facilmente as armas de dano único quando nós temos conseguimos destruir mais facilmente as armas de dano único como os canhões como os canhões e até as torretas em nível mais alto e ficam sobrando ali só as armas de dano em massa de dano em área daí nós usamos os revs porque os revs aguentam mais esses danos em área essas armas de dano em área até aqui o nosso peso pesado é neste caso que nós devemos usar o peso pesado como primeira linha de defesa das ruas certo? é isso aí então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado nosso amigo inscrito que pediu as dicas de como usar cada tropa esse é o primeiro vídeo desta série de estratégias de ataque quem gostou dá um joinha compartilha com os amigos quem não gostou comenta porque não gostou dá a sugestão que a gente procura melhorar na próxima um grande abraço para os meus amigos do blog boombeatbrasil.com.br um grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima